A partir de agora, vai começar o verdadeiro sacode-o-comédia. Vejam bem-vindos ao baile do Palácio Mano. A partir de agora, sinta a verdadeira magia entrando pelos seus ouvidos. DJMT, o Marco. Ali da China, vai Ali da China. Para a hera, rouada, tropa da vapa, da rua, da fé. Lutando o bonde, o Palá e o da China é PJ Jefinho. DJF, da lua da feira, CBI, é da relíquia, Zé Coelho O sombrio é o body da China, só pra ela se soltar O sombrio é o body da China, só pra ela se soltar Olha quem tá vindo aí, é a branca de neve Saiu lá da alma e deu pra tropa do pivete Olha quem tá vindo aí, é a branca de neve Saiu lá da alma e deu pra tropa do pivete Na relíquia, na relíquia, na relíquia Aqui no velho do palácio, vou fuder a nocicar O que é que é que é que é que é que é Não, não vou ser paz nära no amor Vá me vontade de garantir descansar O l riot é fazer a 보ngное inocida 男ão que vem pra casa do caralho, se liga de seu ouvido Tovo Vasetone x практически E aí 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 o outro fala igual, outro paga pão nele Isso é um audiç…" Será uma discussão mascessionária mais dinossadas до kkkk E aí Olha a novinha, olha a novinha, olha a novinha, olha a novinha quicando no pau Olha a novinha, olha a novinha, olha a novinha quicando no pau 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 que gosta encosta, 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 que gosta encosta 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 Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra a certinha, mas eu gosto é das erradas Só botando nas cachorras, botando nessa facinha Só nas putas, 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 putas Só botando nas cachorras, botando nessa facinha Só nas putas, 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 putas Só botando nas cachorras, botando nessa facinha Só nas putas, 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 putas Só botando nas cachorras, botando nessa facinha Só nas putas, 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 putas Só bota bem, nas cachorras, bota bem, nas safadinhas, só nas penha, tuta tuta, nos penha Segura na equipe, segura no paredão, segura na equipe, segura no paredão É a carreta viking, carreta viking, pesadona, tô me fofa, barra Segura no paredão 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 Pem 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 P Bishop O 14 Paraque com bem Quem porra bem Aqui no velho do palácio, vou fuder a noite inteira No final do baile, tu me arrasta pra treta Vou ficar de quatro, vou ficar de lado O DJ ML que me pegou bolado Vou ficar de quatro, vou ficar de lado O DJ FL que me pegou bolado Vou ficar de quatro, vou ficar de lado O DJ MT que me pegou bolado Vem pro palácio Ele cai na relicado Vem pro palácio, vou ficar de lado Vem pro palácio, vou ficar de lado Ele cai na relicado Ele cai na relicado Ele cai na relicado Ele cai na relicado